Tá revirando as minhas coisas, fuçando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Quase ficando uma louca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Quase ficando uma louca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Quer saber, eu tô com uma puta, uma puta saudade de você